Meus amigos, eu estou aqui no centro de Montenegro, aqui na praça, e estou aqui com o meu amigo Gaúcho Alegre. Tudo bem, Gaúcho Alegre? Tudo bom. E olha só, eu gostaria de saber se você gostaria de mandar um abraço para os nossos amigos, parceiros, irmãos da gauchada, da tradição gaúcha. Ali, você quer mandar um abraço então para o Daniel Brasil, e quem mais? O Fontana e o João Freitas. O Daniel Brasil, Gaúcho Fontana e o João Freitas são nossos irmãos, parceiros, amigos da cultura da tradição gaúcha. Eles são grandes, repentista, trovador, cantor, compositor. Meu abraço de todo carinho, de todo coração. Para ti, Daniel Brasil. Para ti, João Freitas. E para ti, Gaúcho Fontana. Estamos aqui no centro de Montenegro. E essa é a casa dos livros, né? Tem livro, tem fita cassete, tem DVD ali. É só chegar e escolher o que quer, né, Gaúcho? E eu te digo assim, ó. E neste domingo, se Deus quiser, nós vamos tocar na redenção, cantar umas músicas. E eu queria dizer para os amigos assim, ó. Eu sempre tive vontade, Gaúcho, de ir no programa do Ratinho, tocar minha gaita. Ah, estragou. Não, só um pouquinho. Eu sempre tive vontade de ir no programa do Ratinho, tocar minha gaita, cantar umas músicas. Se um dia os amigos quiserem dar essa força aí, ver alguém que saiba para ir lá, né? Eu conheci o Marquito, no centro do sítio dele, lá em São Paulo. Inclusive tem o vídeo aí no meu canal. E eu tenho umas dicas de gaita, tá entendendo? Para iniciante ali no meu canal. Qual é os acordes, qual é as escalas. Que eu também faço aula, eu também sou aprendiz de gaita, né, Gaúcho? É. E aqui é o Gaúcho da capital e o Gaúcho Alegre. Os amigos vão saber que nós tivemos aqui nessa praça aqui, ó, né? No centro de Montenegro. E se você quiser dar um apoio, escutar as minhas músicas, o meu CD, ver nossos vídeos lá, né, Gaúcho? Os amigos estão à disposição aí, né? E se arrumar mais inscritos no canal, mais divulgadores, mais apoiadores da nossa arte, dos artistas Gaúcho, né, Gaúcho Alegre. E eu agradeço, tá? E então é isso. E eu vim comer uma cabeça de porco aqui contigo, não foi, Gaúcho Alegre? É isso aí. E olha, domingo a gente teve na Redenção, fizemos verso pra quem, se tu lembra? O Olívio Dutra. O Olívio Dutra, lá na Redenção. O meu amigo, meu irmão, meu amigo, meu irmão, Olívio Dutra, eu te entrevistei, eu fiz uns versos pra ti lá na Redenção. E um abraço pra você também. E ó, tamo aqui. E os amigos que quiser olhar no YouTube, é Gaúcho da capital, né, Gaúcho Alegre? Muito obrigado, fique com Deus aí e até a próxima, ó. E não esqueça de nós, é isso, né?